Não, eu queria saber do Barker, Barker Not Talking Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, pornografia, bom dia, pornografia Porra, tá difícil, hein Cara, são fogo Tudo posta sem querer Ah, foi sem querer, ah, foi sem querer Desculpa, pessoa rapada Não, e outra Posta Pedal de sábado Domingo É Ah não, eu postei de novo pra dar uma verificada Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 Não, atrapalha, né Ha, ha Ha, ha Até que quinta-feira tudo bem, né Mas sábado Mas sábado E outras vezes a pessoa também desiste Tem compromisso, né É Não sei Não sei Não sei Não sei Aqui é Aqui é registro Mas Não sei se a gente tá dentro do registro ou dentro da Caieiras Porque aqui é Caieiras Aqui vai pra... Ali, né Pra lá Não sei lá Não sei lá Com tantas emoções Ha, 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 ha Ha, ha, ha Eu não posso ainda lembrar Ha, ha, ha Essa foi boa A Cris tem que tá boa Tá treinando speed Só pegou pista hoje Ah Imagina Aí Barro aí, ó Ai, que delícia Nossa, adoro o barro Tava... Tava doido pra dar um mergulho em um rio hoje Não trouxe nem o celular Não trouxe nem o celular